A CIDADE NO BRASIL 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 tradicional, vou usar o arroz branco tradicional, aqui é o arroz branco tradicional, vou usar o arroz branco tradicional, vou usar o arroz branco, acho que isso aqui tudo você consegue encontrar na feira. O que é isso aqui? Isso aqui é um pouco de arroz branco tradicional, com a água e sal. Isso aqui é um mix de tempero que eu sempre uso, tem arroz branco tradicional. A arte é o espaço que a gente pode se manter mais livre, tá ligado? Mas assim, é muito louco viver de música, porque ainda mais aqui no Brasil, sendo contracultural, underground, assim, o bagulho é muito desvalorizado, tá ligado? Totalmente, cara. O Brasil não trata bem os seus artistas, isso é muito notório, né? Cara, essa época sua das sete velas, cara, que você começou a fazer, eu escuto essas músicas até hoje, né? Aquela época você só falava mais que falava de mulher, falava de maconha, e de vez em quando falava do já. Ah, dá até arrepio. Agora eu tô mais espiritualizado, né? Aliás, totalmente espiritualizado e falando mais sobre as raízes africanas, né? A gente vai evoluindo, né, João? Vai descobrindo mais e tal, vai descobrindo mais sobre si próprio. Então vamos repassar pra quebrada. E como que a gente passa pra quebrada? Com o som que traz pra nossos ouvidos de lá. É estranho, porque a gente sempre acha que a gente não atinge ninguém, essa é a verdade. Você sabe o que eu tô falando, a gente sempre fala, quando alguém chega e fala, sou o seu fã, você fala, pô, que viagem, né? Tipo assim, eu não acredito, não. Então a gente sempre acha que não atinge ninguém. Mas a verdade é que quando a gente vai no morro, tá ligado? Quando a gente vai, eu falo porque lá na minha área eu tô sempre lá com a rapaziada, periferia, sacou? Então quando eu tô lá, eu vejo que geral houve. Fazendo a rapaziada refletir, né? Sim, lógico. Qualquer das ideias, se o crime realmente compensa, que não compensa. Não compensa não, cara. É sobreviver pela persistência, pelo sonho, pelo seu objetivo maior, né? E o principal de tudo é estar vivo, irmão. Sim. Porque, ó, todo mundo sabe que existe racismo no Brasil, o cara mais ignorante do mundo. O cara mais ignorante do mundo sabe que existe racismo no Brasil. Ele pode falar que não tem por uma questão de interesse próprio. Mas existe. É uma cultura mesmo, né? Eu queria ter conhecido o colorismo na escola. Porra, não ter passado pelos apelidos que eu passei, não ter passado pelos B.O. que eu passei. Conceitualmente, racismo é a discriminação de uma raça para outra raça. Porém, existe uma raça que é mais prejudicada historicamente, que é a raça negra. Por causa de vários processos históricos que acontecem há anos e anos e anos e anos e anos no mundo, sacou? Porque antes, cara, antes era o cabelo crespo, o nariz de batata que falavam, é a boca de linguiça. Eu sempre ouvia esses apelidos. Era cruel demais, cara. Eu aprendi a brigar na escola por conta disso. E não existe essa história de racismo no Brasil? Não existe mesmo, cara. Isso é história. Pra nós é muita treta ver uma preta contra outra preta dividindo a nossa aluna um branco em vento e vocês aceitam. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Gente, eu não tenho real paciência, assim, ó. Não tenho. Incomoda o Playboy? Naquele vídeo lá que você dá uma voadora no moleque loirinho, cara. Claro. Cara, você recebeu muita crítica, não? Você recebeu? Foi o que eu recebi mais crítica. Mas é o que mais bomba mesmo. Lógico. Mas foi a intenção, cara, que foi. Foi de dar pesada no loirinho mesmo, cara? Acho que a voadora... A voadora é na cultura branca, né? Sacou? Naquela coisa europeia que é instituída, naquela coisa ocidental que é instituída. É uma voadora nisso. É uma voadora nessa cultura ocidental, nessa cultura branca. Essa cultura apropriadora que tá sempre se apropriando da arte, inclusive arte negra. E por aí vai. E tá se apropriando ao redor do mundo inteiro. Total. E que eu achei louco também. Você tem meio do ratos ali, cara. É, achei louco, hein, meu? Achei louco, cara. Tem meio do ratos porão ali, cara. E, consequentemente, a massa também aderiu às ideias. Começou a entender qual que era a proposta do 509E, que era mostrar a ressocialização. Ele falava do crime, do dia a dia do crime, mas não era o crime. Mostrava toda essa história, a consequência de quem se envolve no crime. E a massa entendeu, apoiou. Todas as vezes que a gente saía pra fazer entrevista, quando a gente saía, a galera começava a bater os panos nas janelas. Era tipo um... Era algo muito emocionante. E a gente sabia que, de certa forma, a gente seria a voz daquelas pessoas... Estão representando lá os trancados, cara. Que estavam ali encarcerados. Então aí a gente... No momento as músicas estão mais voltadas pra espiritualidade, pro amor, né? O amor tá bastante... Você tá ficando velho, cara. Tá ficando velho, tá ficando... Ficando mais... Ficando mais leve. Ficando mais velho. Eu sempre gostei de uma treta, né? O apelido Tilly. O apelido Tilly já veio por conta disso, que eu era a baixinha mais folgada que tinha na rua. E aí, quando fui conhecendo o punk e o skinhead, me falaram dos nazis e dos carecas. Falei, gente, a gente tá no Brasil e isso não existe. Existe, Tilly. Quer ver? O que você acha desse... Witzel? Cara, é só pergunta barra pesada, hein, irmão? Barra pesadíssima, cara. Não vai falar uma putaria. Não, cara, hoje aqui é culpa sua, cara. É, o país não ajuda também, né? Tá ruim isso aqui, né, cara? O que você acha dessa situação de um país hoje, cara? Eu acho degradante, mano. Acho que estamos andando pra trás em relação ao mundo de uma forma brutal, assim. Diga-se de passagem, filho. O santo de casa não faz milagre. E aí ele veio com esse papo, né? Tipo, ai, é o pai que a galera queria ter, chucrão, mas gente boa, fala as verdades. Chucrão, mas gente boa, que filha da puta, cara. Fala as verdades mesmo, cara. A verdade vai pro boteco, né? O tiozão desse é o tiozão de boteco, né? O tiozão de boteco mesmo, cara. Com a ideologia conservadora que, tipo, eu tava completamente ultrapassado, sabe? Uma política repressiva que só investe na segurança, não investe na prevenção, na escola, na educação, no trabalho, na oportunidade, na cultura. E aí essa pleboizada não sabe como conversar com o cara, com a moça que trabalha todo dia e que tá realmente construindo o país. Tá construindo, inclusive, a universidade que eles estudam e por aí vai, sacou? Então é um bagulho muito baixo, assim, ó, que a gente tá vendo. Eu pergunto pra você o seguinte, João, beleza, estão matando geral há muito tempo. O tráfico de drogas recuou? Nunca, triplicou, cara. Não, triplicou. E agora você tem milícia. É, milícia. Não, o negócio é meio absurdo, né, cara? É meio absurdo, tipo... Agora, ele não inventou essa política, tá? Isso é importante que se diga. Essa política de extermínio... É necropolítica, né? É necropolítica. Tudo é o receituário de Washington. Quem criou essa porcaria foi o Reagan lá nos anos 80. É mesmo. E espalhou isso pelo mundo. Os caras... Filho da puta! O envolvimento político dentro do ensino, das escolas, com o MEC vendido, é até uma zona, cara. Isso aí que dá é misturar religião com política, velho. Aí dá isso aí, cara. Agora é a Bíblia que é a Constituição do país, cara. Mas se ele pelo menos seguisse o fundamento principal, os caras distorcem. É a Bíblia deles. É a bíblia deles. Isso não existe. No mundo moderno, globalizado, isso não existe. Não tem mais espaço pra isso. Muitas das coisas que eles fazem é pra levantar o nome do grupo de palhaço, né? Então se a gente dá palco, os palhaços fazem o show. E as lives, então, que parece que ele tá filmando dentro do esconderijo da Al-Qaeda, né, cara? Com aquela câmera com baixa resolução. Foda, cara. Parece a nossa. Dá medo, cara. Dá medo, o negócio dá medo. Assim, é apocalipse mesmo. Eu acho que a gente tá chegando num ponto de não retorno aí. É uma parte dos moleques da 5ª série que não resolveram na hora e falaram agora a gente saiu da 5ª série e vamos zoar todo mundo, assim, ó. Odeio todos. Então não tem como eu ser complacente com esse governo. Marginal! Caralho, que mundo que a gente tá vivendo, cara. É engraçado. Ainda bem que a gente dá risada. Aí é o Gordo dando umas imagens de Tereza e qual cú tá? Tá no meu cu, meu. Ela tá no seu cu. Qual cú tá? Tá no seu cu? No meu? O que foi, meu? Tá no outro dela. Qual cú tá? Qual cú tá? Qual cú tá? E pros cúzão também que não são fã, ó. Foda-se vocês, cara. Queria que eu morresse, mas eu não morri. Estou aqui vivo, certo? E você que é fã, tem que dar essa força, porque você não quer que pare também, né? São putas entrevistas legais, saca? Tem um monte de gente legal que só vem aqui na minha casa, que não vai a lugar nenhum, saca? Então, o jeito de continuar em diversão é você ajudando a gente, cara. E é isso. Satisfação. Sempre acredito no seu sonho, porque ele será o passaporte da sua vitória. Ok. Que louco. E assim a gente vai, né, meu? E valeu, presidente. Aí, gostou do rango? Não vai. Vai bater uma xepa. Vai bater uma xepa, meu. Vai bater uma xepa, meu. Tá foda, cara. Obrigada. E semana que vem eu volto, né, com alguém super interessante e com um chefe super legal nesse programa que não tem crueldade animal. Até semana que vem. Tchau. Rimou tudo. Uau.